O que é o artesanato? Inserido nas festas sanzioninas de 2015, como é hábito, todos os anos, realiza-se sempre uma feira de artesanato. Uma questão importante para tentarmos perceber como é que está o artesanato, se é ou não possível viver do artesanato, quer na Ilha Terceira, quer em todas as Ilhas dos Açores. Viemos aqui hoje dar uma espreitadela para questionar as pessoas se o artesanato está bem, está em futuro, se é ou não possível viver desta arte. Andem connosco. Inserido, como é que está o artesanato na Ilha Terceira? Ele já teve melhores dias, mas também eu acho que já teve pior. A coisa está a estabilizar. O que é que disse que teve melhores dias? Como todo o comércio, já teve melhor, não é? E agora a coisa está mais, em termos de venda, é menos, mas creio que este ano já se vê uma tendência de melhoria. Quem é o comprador do artesanato? Quem é a pessoa que gosta do artesanato? O cliente, o cliente tipo? O avô hoje não é bem? Eu acho que não é um, as pessoas que vêm cá à Terceira e que gostam de levar alguma lembrança, e o pessoal de cá também, portanto o meu género, daquilo que é fácil, também é feito para as pessoas de cá, isto é para ser utilizado, é lúcia utilitária, portanto, tanto o turista como o de cá compram. Os seus produtos são apenas vendidos aqui na Terceira ou são, digamos assim, exportados? Costumo ir a feiras no exterior, mas a venda direta é só aqui na Terceira, no meu ateliê, nas Cinco Ribeiras. Vivo só disto? Vivo. E dá? Há anos, há anos que vivo só disto. Está dando para sobreviver. Portanto, eu estou nessa arte, para aí há um ano e meio, em aprendizagem, sou uma alta didata, portanto, vai fazer mais ou menos dois anos, dois anos e pouco. Porquê? Porquê? Porquê é que enviou para nascer? O motivo principal, pronto, a pessoa ficou desempregada, não é? Depois fui tirar um curso de nono ano, acabou o estudo de nono ano, depois não tinha mais curso de formação, depois fazia parte de uma associação de Divino Espírito Santo, da Artesãos da Ilha Terceira, e depois uma colega minha, que é a senhora Mercedes de Sampaio, teve a ideia de que faziam umas pinturas em miniatura, que era nas lapas, nas conchas, nos búzios, e então disse, tu és aqui, tu foste para a chapa e pintura, trabalhaste na terra alta, porquê é que não pegas numa chapa e fazes assim umas latinhas, estás a perder, tens vias de extensão, e pronto, e agarrei na folha da chapa, olha, vamos ver o que é que isso vai dar, comecei a fazer os trabalhos, fui ter com uma articulatura que existia, mas também já estava um bocado já com a sua idade e tudo, olha, fui um autodidata, como se foi andante, e como podem ver... E é assim que se progrede. Pronto, e os colegas, as pessoas mais altas que vão dar uma ideia, porquê é que não fazes isso, até que os meus colegas lá são mais velhos, têm mais prática, olha, fazes isso que eles vão gostar, e mesmo às vezes uma lata ou uma bilha... Tudo que está aqui foi o João Diniz que fez. O próprio, nesse caso estou a cortar aqui uma estrela que se faz vários trabalhos, que é, até aquele saco ali que é o molde... João, diga-me uma coisa, como é que está o artesanato aqui na terceira? Portanto, o artesanato aqui, na minha área, estou a começar há dois anos, não é assim de venda muito, mas as pessoas estão a aderir, estão a aderir mais um pouco, eu acho, na minha secção da latuaria, eu acho que estão a aderir, ou não sei porque tem extensão, também sou muito criativo, estou sempre a criar coisas novas, estou a manter o que existia, e a inovar e tentar modificar um bocadinho o produto. João, tem uma loja, não tem um espaço? Não, tem uma garagem minha, foi adquirida alguns produtos, também estou a inscrito no Corá, também nesses eventos é muito importante, que é as feiras, na Associação de Vinhos do Espírito Santo também é muito importante, que é essas feiras, que o que faz é a gente ir para a frente com o produto e ter mais saída. E como coisas vão, vende para fora da terceira, tem pessoas que... Os imigrantes quando vêm cá, levem muitos produtos para fora, são tão leves, e às vezes eu encomendo as pessoas, às vezes, por exemplo, em agroalho do Espírito Santo, eu ontem, por acaso, estive a fazer duas coroas, propositamente, para levar para fora, para eles levarem, porque eles gostarem, também os preços, a gente faz os preços mais acessíveis, porque as preços, pronto, está um bocadinho querido. Mas bom, como a nossa emissão sai no Portuguese Channel em nenhum bet fora, para os imigrantes, deixe o microfone aberto, se quiser deixar uma mensagem para os imigrantes, que isso há, por exemplo, para o ano virem, ou quando virem cá visitá-lo, para ver a sua exposição, por exemplo. Exato, até no... a gente, o Facebook, o Facebook é uma ferramenta muito importante, e muitas pessoas já, os imigrantes, quero agradecer às pessoas, todos os imigrantes que já compraram os meus produtos, e se vieram uma vez à ilha terceira, se quiserem adquirir algum produto à vontade, e agradecer-os todos. A gente, por acaso, tem gostado e tem-me dado muita força quando vêm cá, e a pipa à frente, e às vezes no Facebook temos longe e temos perto ao mesmo tempo, e as pessoas levem, e depois eu... é engraçado que um colega meu comprou lá umas latas na Praia da Futura, o ano passado, e eu me fiz os desenhos das latas, publiquei para este ano, eu fiz lá, que ele disse, a pena ainda estar aí este ano, mas para o ano, para o ano estou lá e vou levar mais umas latinhas para lá. É engraçado, eu acho engraçado, porque é uma coisa para não se perder também. Faz isto de vida profissional ou é um hobby? Não, é um hobby, é só porque eu trabalho fora e depois nós fazemos isto à noite. À noite. Quem é que compra os seus produtos? Quem é? Tem algum cliente tipo? É imigrante? Imigrante também, e nós de cá também compramos também. Estas exposições, acha útil organizar-se de vez em quando para... Acho, acho, acho muito útil. Onde é que participa com os seus produtos? É apenas aqui na terceira ou já alguma vez foi fora? Não, o meu marido é que vai fora. Vai, portanto, aos Estados Unidos, à Califórnia, à Lisboa, à Fiel e aqui também, cá, no São Miguel também. Então quer dizer que este produto também, os imigrantes também gostam naturalmente de comprar e conhecem. Sim, sim, gostam muito, principalmente lá de fora, na Califórnia. Para mostrar os meus trabalhos e para divulgar um bocadinho os trabalhos que eu faço e o que ficávamos fazendo, os materiais utilizados e isso tudo. Isto é tudo a marcha que fazes, que está aqui em exposição? Sim, tudo a marcha. Muitos anos, há muito tempo? A parte da vegetaria há 4 anos, mas antes disso já dava formação em Estenho, onde é mais específico as peças que tem. Como é que está o artesanato aqui? Como é que vive o artesão na Ilha Terceira? Eu acho que vive razoável, pelo menos. Claro que tem que se ir inovando, tem que se fazer coisas novas, porque se parar um bocadinho do tempo acaba por se tornar um bocadinho monótono. Mas já vai entrando gente nova e vai havendo mais divulgação e novos trabalhos também. Diz como uma coisa, os seus produtos são apenas vendidos na Terceira, são para fora? Aqui na Terceira eu vou para os principais sítios, as principais festas. Depois também já mandei para a América, para o continente, inter-ilhas também, onde pedem e vou mandando. Há muitos imigrantes que vêm aos seus trabalhos? Sim, por aqui passam muitos, festas da praia também passam muitos. Por vários sítios onde tem ido, tem passado bastante imigrantes. Vive-se ao do artesanato? Não, não. Isto é só um hobby, só uma distração e que fazemos com gosto, não é? Olha, o artesanato na Terceira, nesses últimos anos, tem melhorado bastante. As pessoas têm procurado inovar, não é? Procurar um artesanato, pronto, não fugir do tradicional, mas sempre inovar. A gente vê aí vários artesãs com inovações. E as Sãs Joaninas agora, olha, eu sou artesã desde 2005, tem me surpreendido. Muita gente e uma boa aceitação aqui no artesanato. Pelo menos eu estou falando no meu produto, não é? E estou vendo a barraca sempre, muita gente, muitas visitas e tudo. E eu acho que o artesanato tem avançado bastante aqui na Ilha Terceira nos últimos anos. Os seus produtos são apenas vendidos aqui na Terceira? Eu vendo o meu produto em todo, inclusive eu tenho minha marca registrada, Organarte, são joias orgânicas dos Açores. Eu trabalho com a fábrica de bijuteria, com cerâmica e com a arte de trabalhar materiais sintéticos. As minhas pedras todas são feitas por mim. Eu trabalho com lã de ovelha, usando a lei de bijuterias com lã de ovelha, com rocha vulcânica, com escama de peixe. E todas as minhas pedras são feitas por mim. Eu não tenho nenhuma pedra que seja... Todas as minhas pedras são feitas por mim, são cozidas no forno. Eu sou o que faço as minhas pedras. Este é o verdadeiro artesanato. Este seu, digamos assim, este seu dom já é há muitos anos? Foi de um momento para o outro? Não, é desde criança. Desde criança que eu tenho esse dom. Lá fora, como já vi, eu acho que deu para perceber, eu sou luso-brasileira, não é? Sou casada com um cidadão português, mas desde 2004 que cá estou, que casei. E lá fora eu era professora, licenciada em História, mas me formei muito nova. E logo depois da reforma, lá fora eu tinha duas lojas de artesanato em um shopping. Quer dizer, eu já... Eu sempre fui voltada muito para a arte, sempre gostei muito de trabalhar com artesanato. E quando é que cheguei, como já sou reformada lá fora, não vi necessidade de trabalhar para ninguém. Como eu gostava de fazer o meu artesanato. Foi mais fácil. Foi mais fácil, não é? E me coletei e mandei minhas peças e minha documentação para o Centro Regional do Artesanato, para o C.R.A., em São Miguel. E fui aprovada e recebi minha carta de artesã e de unidade produtiva artesanal. E agora mesmo resolvi registrar a minha marca, Organartes, Joias Organicas dos Açores, porque a gente... é mais uma valia, tá? Você vai perceber que quando a gente registra a marca é mais uma valia. Inclusive hoje já recebi a visita aqui de um comerciante que vai... que trabalha com exportação e que se interessou por peças minhas. Já estou com o contato dele ali e vou... É uma porta aberta, né? Já é uma porta aberta. Uma última questão. Então, acho que o artesanato, enfim, já passou algumas dificuldades em termos de vendas. Os dias melhores virão. Os dias melhores virão. E outra coisa. E muito artesão. Porque isso é assim. O artesanato... A gente não pode parar. Não pode... A gente tem que estar sempre a criar. A gente tem que inovar. A verdade é essa. Então, às vezes, as pessoas não inovam. E quando a gente não inovam, as coisas... Ficam paradas. Ficam paradas, não é? Você vê, eu nunca... Eu não tenho peças repetidas. Eu sempre procuro criar minhas peças. Foi uma das razões pela qual eu registrei minha marca. Vou ter patente das minhas coisas exatamente por isso. Porque a gente... Pronto. Eu faço um colado e isso aqui tudo é manual, não é? Tudo é manual, não é? Tem pessoas que olham e dizem... Olha, eu não... O que é isso? Eu não entendo o que é isso? Eu digo, não é para entender. Isso aqui é uma peça que eu faço. Isso é tudo manual. Depois vai ao forno para cozer. Isso aqui é uma peça que eu me sento. É chamada... A tecla de zentangue. Que é a tecla de zentangue. Eu me sento ali... E vou trabalhando com a minha imaginação. É o que a minha imaginação como é. Eu vou fazendo aqui. O que eu estou sentindo, eu estou colocando ali. Para não perceber. Não precisa entender o que vem na mente. É uma técnica. Está para perceber. O artesanato é isso. É o que sai de dentro da gente. Por isso que a minha marca é organarte. Joias orgânicas dos Açores. Joias orgânicas dos Açores. Não quer dizer que seja só uma joia. Porque isso aqui tudo para mim é uma joia. Está para perceber. Isso aqui é uma joia. Não é. Isso aqui é tudo feito à mão. Para mim é uma joia. Não é. É como isso aqui para mim é uma joia. Eu fiz tudo à mão. É como esse presépio na casca de nozes. É uma joia. Está para perceber. Porque isso aqui é tudo manual. E vai ao forno. E o fundo, ele é, ele é, ele é, ele. No escuro ele ilumina. O fundo dele ilumina. Quer dizer, isso tudo para mim é uma joia. Minhas pedras, minhas pedras são todas feitas. Isso aqui não tem nenhuma pedra. São todas feitas por mim. Se não tem pedra, se não é pedra comprada. Isso é tudo feito por mim. Aqui tem a cortiça, mas essa pedra eu faço. Faz a perceber. Todas as pedras aqui são feitas por mim. Então, para mim, cada coisa dessa é uma joia. Independente de ser uma joia de usar. É independente. Olha, veja bem. Aqui eu tenho brinco. Esse aqui. Podemos só ir para a câmera? Pode. Não tem problema. Não tem problema. Eu tenho brincos aqui, olha. Com lã de ovelha. Tenho brincos aqui com tesselagem, olha. Com a lapa e a tesselagem. Tenho brincos aqui com a lapazinha e a escama de peixe. Tenho brinco aqui com a lapa e a rocha vulcânica. Tenho brinco aqui com a obsidiana, a rocha vulcânica. Mas a landa, quer dizer, eu vou fazendo um jogo, eu vou fazendo um jogo, quer dizer, a gente tem que... Imaginação. Tem que imaginar. Tem que ser fértil, não é? Tem que ser fértil. Então, e tem que ser para todos os gostos. A pessoa não gosta da lenda. Mas aí eu trabalho a pedra. E já faço com a rocha vulcânica, eu brinco, mas... Quer dizer, a gente tem que conhecer o seu cliente. O que é que ele gosta? O que é que ele procura? Para ir ao encontro dele. Para ir ao encontro dele, a gente tem que ir ao encontro dele. Pronto, eu estou aqui. Hoje nós já estamos quase no final da feira, não é mais para o final do que... Mas eu já aprendi esses dias. Próximo ano, eu já vou ter peças aqui que clientes meus já perguntaram... Perguntaram, pediram? Já perguntaram. Sem nenhuma intenção. Mas a gente tem que também ter a inteligência de captar o que é que o cliente está querendo. Não é? E eu já sei, aquele cliente, olha, se eu tiver isso no próximo ano, estás a perceber? Então, o artesanato, ele cresce assim. O artesanato está bem, recomenda-se. Quer dizer que há mais produção, há mais produtos para venda, há mais compradores? Há mais produção, há mais inovação, há mais... Os compradores é que estão um bocadinho falhados, mas sim, estamos a produzir coisas diferentes. Então, está a receber aqui alguma comunicação de que o artesanato está... Não é de vento em pouco, ainda é muito cedo, mas vai caminhando para situações bem positivas. Eu acho que sim. Penso mesmo que sim. Acho que dá para ser gente nova, dedicada, gente com vontade de fazer... Mas dá para viver só do artesanato? Não, isso não. É muito difícil. Cá, acho que nas ilhas é muito difícil porque o meio é pequeno. Nós praticamente só vendemos de verão. O inverno só num evento ou outro, mas muito pouco. O verão é... Então, estas exposições assim são importantes, não é? Muito importantes. Para além de mostrarmos aquilo que fazemos, também é uma oportunidade de fazermos algum... Termos alguns lucros e de vendermos os nossos produtos. Para além das pessoas conhecerem. Então, os seus clientes, as jovens, as pessoas mais... Um pouquinho de tudo. Sim, até os mais pequeninos que vêm muito aos caçações, até as pessoas que vêm mais para o produto mais... Isto é tudo feito por si? Tudo. Tudo que está aqui sou eu. Há quantos anos é que começou nesta arte, digamos assim? Portanto, eu já há muitos anos que fazia, mas em feiras e, portanto, inscrita como artesã há três anos. Muito fácil perceber, depois desta nossa abordagem aos artesãos aqui presentes nesta feira, realizada sempre nas Sãs Joaninas este ano de 2015, a questão é esta que viver só e apenas desta arte nas ilhas não é possível. Mas há aqui também uma grande novidade, é que os artesãos estão convencidos que melhores dias virão. Com a imagem lá de José Novaes, Marco Borges, SMTV.